Bom, agora a gente vai aprender aqui algumas dicas na prática. Estou recebendo hoje aqui a Leone, a Leone, que é Personal Organizer, esse nome chique, ela vem nos lembrar que para mudar hábitos é importante que haja comprometimento, não é isso? Não existe mágica nem fórmula de sucesso. A gente precisa de algumas etapas e aprender algumas dicas e ela vai aqui nos dar essas dicas. Leone Lino, ela separou para a gente algumas diquinhas, não é, Leone? Verdade. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente vai fazer a organização na prática, como você disse ali, colocar a mão na massa, né? Porque a gente pode falar assim, ah, eu preciso de organizar meu closet, mas se a gente não pegar e fazer, não vai acontecer, né? Exatamente, a gente não tem essa habilidade que o nosso Deus tem que falar, haja luz e a gente chegar no nosso closet, closet fica arrumado, cozinha, chum, quem dera, né? Mas Deus sabe que a gente precisava, que a gente precisa trabalhar igual a mão na massa. E uma coisa interessante, Márcia, que você falou, né? Que Deus, a característica dele, né? Na parte de organização, que nós temos isso no nosso DNA, eu acho isso incrível, né? Porque todos podemos, temos essa habilidade de organizar e não só isso, mas ele confiou a nós essa tarefa de organizar. Ele fala que nós somos dispenseiros, né? Que nós somos mordomos. Então, nós precisamos de ser bons mordomos, porque aos mordomos, ele requer que nós sejamos fiéis. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande, bem lembrado. Temos diversos bens, temos muitos bens, muitas coisas que Deus tem nos dado, mas nós temos que ser fiéis e cuidar, né? Da manutenção. Então, para sermos... Se não, ele tira, né? Ele fala assim, você não está dando conta de cuidar, você não dá conta de gerir aquilo que eu coloquei nas suas mãos, então, vamos botar na sua mão. Então, eu trouxe aqui alguns itens que podem sim nos ajudar no dia a dia, para facilitar, para que na hora de sair você não fique onde que está aquele brinco, né? Aí você fica 15 minutos atrasada, vasculhando em todo o guarda-roupa, para tentar achar aquele brinco. Então, falando de brinco, um dos itens que pode nos ajudar na organização é esse pequeno cabide. Hoje em dia, a gente tem uma questão de espaço, né? Os apartamentos estão ficando muito pequenos, os closets. Então, essa aqui eu acho que é uma dica interessante, porque você pode pendurar no seu closet, no seu guarda-roupa, colocar no sentido contrário. E aqui você colocar colares, pulseiras, né? Fica lá à vista, porque você já de cara bate o olho, já pega o que precisa. Exatamente, está na hora de sair, você já sabe que é lá que você tem que buscar. Sim. Para brincos, anéis, né? Você pode usar os cestinhos, né? Esses cestos, eles são coringa, podem estar em qualquer cômodo da sua casa, né? Também, ainda falando do closet, a gente pode utilizar... Deixa eu colocar aqui. A gente pode, eu acho muito legal, cabides que têm diversos níveis, né? Porque você pode colocar camisetas sem manga, camisetas com manga e algum outro item aqui, e isso vai te economizar um espaço no seu closet, que também eu acho bastante interessante, né? Dentro do closet também você pode colocar como uma caixa organizadora dessa, com os seus... com itens de perfumaria, né? Então, como eu disse, pode ser... está presente em qualquer cômodo, em qualquer parte da sua casa, as caixinhas organizadoras, né? Essa aqui é uma ótima dica para quem quer usar, para colocar os itens de manicure, pedicure, né? Então, você pode colocar... Remédios, eu acho essa grande aqui, né? Dependendo para curativos... Ah, é muito remédio. É muito remédio, né? É para curativos, alguma coisa... É, mas se tem algodão, gás... Exatamente, tomara que não, então... É, só ter por ter, né gente? Exatamente. Então, essa cestinha aqui, eu também gosto de colocar na geladeira, gente. É uma dica legal, né? Você organizar as... Por exemplo, as frutas lá dentro, os ovos, eles dizem que não é bom colocar na porta da geladeira, você pode organizar... Exatamente, lá, né? Está aqui, vai circular o ar aqui. Exatamente, circular o ar ali. É uma dica bem legal para utilização na geladeira, né? Ainda falando no quarto, né? Se você quiser colocar os seus... A sua maquiagem, né? De uma forma bem organizada, você pode usar esse organizador que você já compra na loja, né? Pronto. Eu sou muito prática, eu gosto de deixar a minha maquiagem em necessaire, porque dali, se eu tiver de viajar, tudo que eu preciso, eu já coloco na minha mala e ali eu já estou tranquila, né? Verdade. Então, é uma outra forma de você organizar, deixa ali numa gaveta, né? É, a minha fica muito na necessaire também, porque eu vivo, eu carrego, eu vou, saio de então, eu saio de manhã, eu levo... Não é muito prático. É, e já está lá na bolsinha, assim, na necessaire pequenininha, e às vezes você não precisa de uma grande, porque você tem o dia a dia, é isso mesmo. E uma outra necessaire que você pode utilizar, para quem muda muito de bolsa, né? Essa aqui, é uma necessaire que você coloca dentro da bolsa e você está com pressa, quer mudar de bolsa, você... Os seus itens principais estão aqui e você só troca a parte interna também. É bem prático. É verdade. Eu gosto muito de reciclar, né? Dentro de casa, a gente já tem diversos itens que a gente pode simplesmente mudar ele de posição, mudar ele de lugar e ele vira uma outra coisa. Por exemplo, esse aqui é da minha casa, gente. Algumas coisas que são da minha casa, que é para mostrar que realmente a gente usa e isso acontece. Esse é uma taça que trincou, você pode simplesmente fazer virar um suporte de pincéis, né? Não é ideia, porque a gente vai com dó de jogar fora, né? É, você... Não vai poder usar mais para beber. Não vai poder, mas trincou, mas pode colocar mesmo. Mas será que não tem perigo não, né? Não, aqui não, porque ela não vai ser utilizada de uma outra... Ela fica parada, né? Isso, você pega só o pincel e pronto. É, aqui uma dica, né? Eu coloquei um pouquinho de sal, só para que não vai decompor nem nada. Fincou o pincel ali, ele fica quieto. Não tem necessidade de dispor de um item, né? Que pode ser reaproveitado de outra forma. Ainda falando dos itens que a gente pode reaproveitar, isso aqui foi... Eu fui... Trabalhei em uma festa, né? Na parte de organização e, gente, bolo no pote. Eu amo bolo no pote. Ai, que delícia. E ganhei alguns bolos no pote e eu falei, gente, esse pote aqui está muito apropriado para eu fazer a minha organização aqui. Verdade. Dos itens, né? Cotonete, algodão. Então, quer dizer, é uma forma de você se organizar sem necessariamente gastar. É verdade, com certeza. Para isso ter que ir em uma loja. E a gente ter uma organização sustentável. Sustentável, isso mesmo. A forma de reciclar, eu acho ela incrível, porque é uma forma sustentável. Com certeza. No nosso planeta. Não, e aí até a pessoa, tem gente que mora sozinha, aquela que quer colocar os temperos. Você pode colocar temperos, pode colocar até ingredientes, né? Já que o pote não é grande. Mas temperos também ficam ótimos. Eu aproveito também esses potes de vidro. Garrafas, né? Garrafa de suco. De vidro. Aí vira uma garrafa de água. Então, tem que aproveitar mesmo. Por quê? Vira uma outra coisa, né? Uma outra roupagem. Ainda na parte de reciclados. Gente, isso aqui é um cachepô que eu ganhei, uma flor. E eu simplesmente cobri. Pode ser um plástico, da cor que você quiser. Pode ser malha, um tecido que você tenha. Aí você pega um sisal e enrola. Ele virou uma outra coisa isso aqui. Vai para o banheiro. Você pode colocar aqui seu secador, a chapinha. É verdade. Revistas. Revistas. Ela pode tomar outra cara e outra utilidade, o que você precisar em qualquer outra área da sua casa. Verdade. Eu gosto muito dessas cantoneiras porque os cantos, às vezes, eles ficam esquecidos. Eles podem ser bem aproveitados, não é mesmo? Está triste lá. Todo mundo me abandonou. Ali você pode ir no banheiro, colocar uma cantoneira, você pode colocar o shampoo, você pode colocar ali o sabonete ou até mesmo na área do tanque você pode colocar ali o sabão, a bucha, a escova. Então, é uma outra forma de se aproveitar tanto o espaço, né? Quanto aproveitar ali para guardar, colocar as coisas mais acessíveis, né? Tem que correr mais um pouquinho, né? Isso. Porque o nosso tempo está acabando. Tá, já. Eu trouxe bastante coisa, né? Reciclável, gente. Isso aqui é reciclável. Você pode colocar tanto no quarto quanto na cozinha, né? É, sugeriu que colocar as meias, pode colocar as calcinhas. Exatamente. E ele aqui é feito de caixas de leite ou de suco e você faz do tamanho que você quiser e depois você firma, né? Ah, que ótimo. Vidros que são interessantes, que você pode utilizar, né? Na cozinha. Esses organizadores que eles são ajustáveis, você monta dentro da gaveta do tamanho que você quiser. Ah, verdade. Você pode comprar mais unidades e montar do tamanho que quiser. Ou até com papelão também dá para você fazer isso, né? Ah, dá para fazer. Tudo que a gente tem, a gente pode improvisar de alguma forma, né? Temos aqui as colmeias, né? Organizadoras para a gente colocar, né? Aqui as meias, as lingeries, né? Aqui temos também para guardar itens de cama, mesa e banho que não estão sendo utilizados ou até mesmo roupa de inverno para guardar. É como se fosse uma caixa organizadora com zíper, né? Que também é ótimo para, assim, mudança de estação, né? Na hora de pegar está fácil, né? Exatamente. Está conservado também. E a gente tem as etiquetas que é bem legal. Você pode tanto comprar uma etiqueta pronta quanto fazer, né? Diversos tipos de etiqueta que é importante para manutenção. Organizar é fácil, entre aspas. Mas manter organizado é um outro desafio, né? Então, quando tem tudo com as etiquetas, fica mais fácil das pessoas que estão na casa manter, né? Essa organização. No escritório, a gente tem também a organização por cores, gente. Esses aqui são arquivos aqui de coisas médicas, né? Na área de saúde. Então, só pela cor aqui eu sei. Leone, Samuel e Elisa. Então, não precisa nem de colocar uma etiqueta, as cores, elas nos ajudam, nos orientam no dia a dia, né? E tem planilhas também que a gente pode utilizar, que você pode se organizar através de planilhas. Planilhas para a sua agenda do dia a dia, um checklist de compras de supermercado, um checklist para o seu planejamento de viagem, cardápio de semana. Então, são diversas coisas que nos ajudam no dia a dia e faz a nossa vida mais fácil, mais simples. É verdade, mais fácil, mais simples e mais produtiva também. Verdade. Para de perder tempo com aquilo que não precisa, como você disse no princípio. Isso mesmo. Vai gastar tempo curtindo a família, beijando, abraçando, comendo delícias, bolo de noz. Nós vamos comer o bolo de noz agora, minha Leone. Antes de encerrar, eu gostaria só de agradecer à loja Gujoreba, que me cedeu alguns itens aqui, para poder demonstrar para vocês e fez esse momento aqui mais rico, mais instrutivo para todos. Eu quero muito agradecer ao pessoal que cedeu esses itens para mim. Isso mesmo. Continua cedendo, que ela merece. Gujoreba? Isso. Lá na Savassa, uma loja tradicional em Belo Horizonte. Diversos itens presentes. Maravilha. Bom demais, gente. Bom demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos encontrar ali no bolo. Ok. Mas antes, a gente vai ver um VT com algumas dicas de organização da casa. Você quer? Então, agora. Olá, eu sou Juliana Batista e você está no Conversa de Família. Hoje nós vamos falar no Conversa de Família sobre a organização da casa e a geração de hábitos saudáveis. Gente, o tanto que é importante uma casa organizada para a organização da mente daquelas pessoas que moram nessa casa, você não tem noção. Bom, o que nós vamos chamar de organização da casa? Eu não estou aqui falando sobre bagunça, sobre deixar a casa aparentemente organizada. Não, não é sobre isso que eu estou dizendo. Porque toda casa, eventualmente, pode ter uma baguncinha ou outra. O que acontece é o seguinte, é ter um planejamento daquela casa. É ter lugar para guardar cada coisa. É ter alguém que pensou para organizar aquele ambiente. Se a gente prepara uma casa para receber as pessoas que estão morando nela, de antemão a gente já consegue sentir, no mínimo, um aconchego. Esses dias eu estava pensando sobre algumas pessoas que recebem crianças em casa. Então, nasce um bebê ou então vem receber uma visita na sua casa de uma criança. Só de você perceber que a pessoa preparou a casa para receber, você já se sente bem, você já se sente confortável. E você acaba ficando mais feliz, mais tranquilo ali naquele ambiente. Então, imagina isso dizendo sobre o seu lar. Então, nós vamos dizer o seguinte, que não é só sobre a organização da casa, mas é sobre o planejamento. Todo planejamento e organização traz para o indivíduo uma sensação de bem-estar. Traz para o indivíduo baixos níveis de estresse. E com isso, ele consegue raciocinar melhor. Suas funções executivas funcionam melhor. Seus pensamentos, suas vidas de modo geral. Então, é muito importante que a gente prepare o nosso ambiente. Que a gente tenha na nossa casa um lugar para cada coisa. E à medida que nós vamos desenvolvendo esses lugares. Então, por exemplo, às vezes eu comecei a guardar um determinado sapato naquele lugar. E eu percebi que às vezes não é tão funcional e eu mudo aquilo de lugar. Não tem problema, não precisa ser algo rígido. Pode ser algo que muda, mas precisa ser algo constante. Precisa ser algo que traga para a sua mente, para o seu coração, uma sensação de estar tudo no seu devido lugar. Isso, gente, especialmente para crianças, é muito organizante. Porque elas sabem que naquele determinado local está determinada coisa. Elas sabem que naquele horário, por exemplo, eles vão almoçar, os pratos vão sair do armário, mas depois eles vão voltar. Essa previsibilidade traz muita paz, traz muita tranquilidade. Então, é muito importante a gente trazer para a nossa vida esse valor de cuidar da casa. De deixar a casa bonita, de trazer flores para a nossa casa, de enfeitar a nossa casa. Porque isso sim traz bem-estar para dentro da nossa mente. Traz bem-estar para dentro do nosso coração. E traz uma grande sensação de pertencimento. Esse espaço é meu, eu cuido dele. Não é só o espaço da mãe ou da pessoa que é dona da casa, que chefia as funções da casa, mas para cada indivíduo que mora ali. Um outro exemplo muito legal que a gente pode tirar nessa hora é sobre os deficientes físicos. Se você sabe que a sua casa está preparada para recebê-lo, se a sua casa tem condições de recebê-lo. São pequenas coisas que nós não estamos acostumados a prestar atenção. Então, esse foi o nosso Conversa de Família de hoje. Eu espero que tenha levantado alguns pontos de atenção sobre você e sua casa. Um grande beijo. Deixe suas dúvidas e sugestões no meu canal do Instagram, arroba de ruiva. E até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.